Estou cansado, mas vou tentar voltar Essa manobra aqui, ó Nóis E aí E aí Olha como é que nós estamos aqui Vem um brother passar uma tarde aí com nós É o Wagner de Tatuí Olha lá aqui, tiozão, do lado aqui, ó É nóis Então vamos aí Trocar uma ideia Maninho tem uma XJ6 preta A gente vai filmar ela aí pra vocês Vambora E eu tô bandido, hein, velho Não tá bandido no bagulho agora, sem retrovisor Tamo com retrovisor só, mano Apenas um no retrovisor, essa Retrovisor tá foda, velho Vou virar aqui, tiozão, nem quase que sinais Tô com o skateboard aqui, não sei se eu vou andar, o que eu vou fazer Meu maninho vem aí, ele é de Tatuí É isso aí, Wagner Valeu por ter vindo aí Então vamos passar essa tarde aí com o cara e com vocês também Que eu vou filmar, acho que eu vou andar de skate Talvez, não sei se eu vou filmar, mas Vou dar um rolezinho de meia hora, 40 minutos Só pra dar uma chicada nas pernas E depois o maninho vai embora aí Vamos trocar uma ideia com ele Vou filmar a moto dele pra vocês É uma XJ 2014 Não sei se tem ABS E vamos aí Vamos parar num posto ali Tomar um negócio que tá foda Tomar café da manhã, agora são duas horas da tarde É nóis Será que vai abrir já? Será? Não Hã? Mais ou menos Caralho, é bonita a moto mesmo, hein? Tem ABS, né? Da hora 2014 fica ABS Ass, calor pra caralho Calor aqui, né? Nossa Senhora Que sol da porra O carro é original, mas ele é alterado Da hora Faz um barulho mesmo Vai Vai É nóis, Vagnão Valeu por ter vindo aí E vocês vão acompanhando a saga aí Do dia de hoje Mano, olha esse passatão, velho Caralho Caralho, tá bonito, hein? Tá que pariu Que passate louco, mano Tô tomando Tô tomando eu e o Wagner aqui Passar na frente da pista do skate ali Só pra ver qual que é Mas vamos andar a outro lugar Ó a Tiger ali, ó Nave O Wagner XJ 2014 com ABS E tamo nós aqui no... Passando uma tarde aqui Vamos dar umas manobradas De leve De leve Esquentão Tô tomando O O O O O O O O Aê a nave Bonita, hein? Parabéns, Vagnão Tá montada, hein? XJ na HBS Da hora E ae senhores Estamos aqui escoltando o Wagner de Tatuí Valeu por ter chegado hein maninho Tem gente boa pra caralho, valeu mesmo Chega ai, estamos com o Esquetão Esquetão aerodinâmico Estamos levando o mano ali Eu vou fazer o retorno e voltar E é nóis, agradecer a presença ai O dia foi da hora hoje Esquetão Fizemos uma amizade nova ai E já era, a moto é isso ai Amizades e E bons momentos Que a moto proporciona Eu vou pausar ali Então valeu Tu que assistiu esse vídeo ai E Logo voltaremos as atividades Fazer o retorno aqui Ele vai Embora Vou virar aqui Vou virar aqui tiozão Você vai embora Valeu Valeu mano, é nóis Jotera nave Jota nova preta e branca ai Da hora demais Valeu Valeu Vagnão Boa viagem E valeu a vocês ai Que assistiram nos vídeos Para nós Demos uma olhada Nada consta Rolezinho da hora hoje Sabadão Umas manobrada Tocamos umas ideias E é isso ai Então valeu Ó o belo Tocamos elas Tocam 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 E